O Jeito é Jânio Pra Prefeitura é Jânio, quadros é o jeito O Jeito é Jânio, o Jeito é Jânio Pois desse jeito o Jeito é Jânio pra Prefeito Lá do Ipiranga o povo inteiro ouviu Certo de um grito de esperança Hoje é São Paulo, urgente a pedir Mais trabalho e segurança O Jeito é Jânio, o Jeito é Jânio Pra Prefeitura é Jânio, quadros é o jeito O Jeito é Jânio, o Jeito é Jânio Pois desse jeito o Jeito é Jânio pra Prefeito